Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós faremos atividade sobre divisão no CA, páginas 39 e 40. Então, o primeiro exercício aqui da página 39 é o número 5. Luana está fazendo um bolo e para isso vai usar uma tigela como a que está representada ao lado. Lembrando que aqui a tigela está vazia e a massa dessa tigela corresponde a 440 gramas. Seguindo as instruções da receita, Luana colocou na tigela duas xícaras cheias de açúcar e o mostrador da balança indicou 760 gramas. Quantos gramas de açúcar Luana colocou em cada xícara? Então, aqui tem um processo, pessoal. Primeira coisa é pegar essa nova marcação da balança de 760 gramas e retirar a massa da tigela. E o que sobrar, tem que lembrar que foi distribuído em duas xícaras e nós queremos saber a quantidade que foi colocada em cada xícara. O exercício número 6 eu vou fazer com vocês ao final desse vídeo, tá bom? Vou gravar um vídeo separado e colocar junto no final, porque aqui envolve divisão por dois números e eu preciso ensinar isso para vocês primeiro. No exercício número 7, Vitor acabou de se mudar e precisou comprar um fogão para a casa nova. Observe o preço do fogão que ele comprou, R$ 790. E a forma de pagamento é uma entrada de R$ 145 e o restante vai ser dividido em três parcelas iguais. Vitor fez um trabalho extra e recebeu R$ 450. Dessa quantia, ele conseguiu economizar a metade. A quantia economizada é suficiente para Vitor pagar a primeira parcela? Então, a primeira coisa, pessoal, é descobrir de quanto vai ser cada parcela. Daí, nós temos que pegar o valor do fogão e subtrair pelo valor que já foi pago no ato da compra, que é o que a gente chama de entrada. Ele foi na loja, escolheu o fogão e lá, naquele mesmo dia, ele já pagou R$ 145. Então, o restante, descontando esses R$ 145, será dividido em três parcelas iguais. Então, a gente faz essa conta para descobrir de quanto vai ser cada parcela. Para depois, a gente pegar o valor do trabalho extra que o Vitor fez e dividir pela metade, que foi o que ele conseguiu economizar. E aí, a gente vai comparar se o valor que der a metade de R$ 450 vai ser suficiente para pagar uma parcela do fogão, tá bom? Então, esse é o processo para resolver o exercício número 7. No exercício número 8, é uma divisão pelas decomposições. Então, eu vou dar uma explicação aqui para vocês, já que eu não cobrei tanto essa parte, mas a atividade veio pedindo para fazer dessa forma, então, a gente tem que respeitar, né? Então, nós temos que dividir 125 por 5. Aí, o exercício já veio completado aqui, já veio respondido, que 5 vezes 5 vai ser o primeiro raciocínio. Então, a gente faz quanto é 5 vezes 5 e completa aqui nesses dois primeiros espaços. Daí, a gente vai subtrair de 125 e a gente já sabe que vai sobrar 100 porque já está respondido. Esse 100, o exercício já completou aqui, que a gente vai analisar em relação ao 10. Então, 10 vezes o 5, divisor, 10 vezes 5 vai dar quanto? Completa aqui nesse outro espaço. Subtraindo o 100 com esse valor que a gente completar. Vai sobrar 50. Então, quem que a gente precisa colocar aqui nesses dois espaços para multiplicar por 5 e dar 50? Daí, a gente vai completar, ver qual é o número que vezes 5 dá 50 que já foi subtraído aqui e sobrou o resto zero. Então, a gente chegou ao final da divisão pela decomposição. Só falta, então, a gente somar os termos da nossa decomposição. O 5 mais esse 10 e mais o valor que vocês completaram aqui, que esse valor vezes 5 tinha que dar 50. Daí, vocês fazem a soma desses três termos da decomposição e aí vocês irão descobrir o resultado da divisão de 125 por 5. Eu aconselho que vocês façam também aqui do lado a divisão normal que a gente já tem costume de fazer para verificar se, de fato, a resposta de vocês aqui está correta, tá bom? Então, no exercício 9 vocês irão resolver essas divisões aqui no espaço destinado para os cálculos lembrando que aqui vai ter resto porque o que vocês irão completar aqui na cruzadinha vai ser a escrita por extenso a escrita com palavras do valor que sobrar de resto em cada divisão, tá bom? Isso que é para fazer nesse exercício número 9. Bom, pessoal, como eu prometi para vocês, agora no final da aula nós iremos fazer juntos a atividade número 6 que envolve divisão por dois números. Vamos fazer a leitura. A escola onde Tiago estuda organizou um torneio de futebol e recebeu 156 inscrições de alunos. Cada time será formado por 13 jogadores. Quantos times participarão desse torneio? Então, dos 156 inscritos nós precisamos organizar esse pessoal em equipes de 13 jogadores. Então, a primeira parte é montar 156 dividido por 13. A gente sempre pega os primeiros algarismos que formam um número que seja igual ou superior ao nosso divisor. Então, dessa forma, os algarismos que a gente precisa pegar é o 1 e o 5 formando o número 15 porque 15 é maior do que 13. Então, está na condição favorável para a gente fazer a divisão. Então, se eu tenho 15 pessoas para organizar em um grupo de 13 pessoas, quantas vezes eu consigo fazer isso? quantos grupos eu consigo formar? Eu formo apenas um grupo, não é verdade? Um grupo de 13 pessoas e para chegar a 15 pessoas ainda vão sobrar dois inscritos, não é verdade? Que vão ficar para o próximo grupo. Então, 1 vezes 13 dá 13 para chegar a 15 faltam 2. vou descer o 6 para formar agora o número 26. Com 26 inscritos, organizando esse pessoal em grupos de 13 jogadores, nós conseguimos aqui formar dois grupos, porque o dobro de 13, 2 vezes 13, é exatamente igual a 26. Então, daí, não sobra resto nenhum. E assim, eu consigo descobrir que com 156 pessoas, eu formo 12 grupos, 12 times de 13 jogadores. E é assim que a gente faz divisão por dois números, tá vendo só? não é tão difícil quanto a gente pensa, é só analisar da maneira correta. Então, aqui está o cálculo, vocês façam na apostila e dê a resposta dessa atividade, tá bom? E assim, a gente encerra a nossa aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijão para vocês e até a próxima aula. a próxima aula.